Música O do maial e o radô Nunca rasga o que o soltar De chocorre-se o senhor maial Música 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 Ai, tem uma velha trouxada A herança do meu avô Música Ai, eu sou teso No gatilho Conforme o velho ensinou Música Quando sai Uma corriga Música E vem pro lado que eu tô Pode ir Contando os coros Por cada tiro que eu dou Ai, ai Música 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 Ai, se a corrida é de uma lanta Já entendo a cachorrada Música Ai, bota um cartucho de bala Pra confiar na tacada Música Quem é caçador Conhece Música E o bicho é barra pesada Música E não for na chapadinha Ela não cai na pancada Ai, ai, ai Música Ai, manda um abraço apertado Pro meu povo caçador Música Ai, se a caçada é no domingo Espere por lá que eu vou Música E matar pronto um gatilho Música Em uma festa que eu dou Música Quem é caçador Tem tudo em todo lugar Música